E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Pati, sejam muito bem-vindos a uma franja terrível, né? Muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, sim, eu estou viajando neste momento para Porris e eu deixei aqui esse vídeozinho pronto pra vocês, pra que a gente consiga não ficar muito... Caralho, eu não sei o que tá acontecendo nesse mapa, tá tudo muito difícil. Vamos que vamos. Opa, consegui dar um empinado na bola, na bola, peguei um turbo 100%, a bola tá muito alta, muito quicada, meu Deus do céu, tá bem complicado aqui, ó, caralho, consegui dibrar pra dentro da área, meu brother chegou batendo, eu tô sem controle da bola, uau, pensei que eu ia ser numa bicicleta minha. Sejam muito bem-vindos, galera, desculpem pelo cabelo aqui, eu acabei de tomar banho e eu não vou passar gel porque eu tô indo pegar o avião daqui a pouco e eu tô trabalhando até o último segundo e... e a parada é que se eu passar um gel e tal vai me incomodar durante o voo, né? Eu vou viajar durante... 13 horas para Paris e que eu vou para o aeroporto de Orly, na França. E na real são 10 horas, acho que até Madrid, se não me engano. Caralho. 10 horas até Madrid e mais... Ah! Consegui segurar ainda bem, mano. Caraca, que sorte da porra. E depois são mais 3 horas de Madrid até Paris com 2 horas de escala, né? Isso quer dizer que vai ser cansativo pra caralho. Então o ideal é que ele esteja sem gel mesmo, eu prefiro que o cabelo fique oleoso do que... que ele fique... Ah, caralho. Eu prefiro que ele fique oleoso do que que ele fique... Não, aliás, ao contrário, né? Eu prefiro que ele fique feio do que que ele fique oleoso. Acho que é essa palavra que eu queria falar. Então eu não passei nada nele. Não vou passar pomada, não vou passar gel, não vou passar... Pulaque, porra nenhuma. Caralho, mas tá difícil. Vocês viram que eu tô meio acosentando aqui porque tá treta o bagulho aqui. Ah! Consegui jogar na direção do gol? Não. Calma. Beleza, conseguimos o primeiro top. Ah! Consegui esse chupa, caralho, ali! Hum, garoto. Caralho, essa técnica de pular na bola pra pegar... Tudo pra voltar. Opa! Eu vi alguns comentários de vocês falando que eu tenho que voltar mais pra ajudar meu time. E aí, cara, está eu, ó. Já ajudei duas vezes, já. Caralho, tá bacana. Velho, os comentários de vocês, Brinquedo, que pareça... Brinquedo, que pareça não, velho. Acho que já é óbvio, né? Várias vezes vocês me ajudam. Mas me ajudam para caralho, né? Acho que talvez Brinquedo, que pareça que me ajuda muito, assim. Tipo, eu leio, às vezes, é uma coisa óbvia. Tipo, para te ver, ajuda mais seu time quando a bola estiver indo pro seu gol, tá ligado? É um comentário mega simples, mas, porra, foi importante... Ah, consegui, caralho. Estou recuperando muito o timing da bola. Pior que eu vou ficar uns 10 dias sem jogar. Que bosta, né? Ficar muito tempo sem jogar o Rocket League é muito ruim. Calma. Calma, que eles vão conseguir bater. Puta, que pariu o cara vesgão, mano. Boa, vamos lá, time. Tira daí. Outro dia que eu tive foi para eu me acostumar a jogar mais com a câmera na bola, que eu vou me perder bem menos em campo. Vamos ver se essa bola chega no meio aqui. Ai, agora. Ai, bosta, não é não? Tira daí, time. Boa, garoto. Ah, viado. Nossa, o brother não... Isso mesmo, não pode deixar a bola... Ah, não. Não deixa, gente. Boa, garoto. Vamos que vamos. Deixa eu chegar aqui por cima, ó. Ai, caralho, errei. Mas calma, voltei aqui para a parede de novo. Foi muito quase. Agora vai. Gulaço, filha da puta. Pô, sou o último no meu time. Eu estou jogando mal para cacete, mas meu time está carregando. É o que importa, jovens. 2x0. Vitorinha ranqueada. Galera, como eu estou nessa etapa de viagem, provavelmente não vão ser duas partidas por vídeo, vai ser uma só, tá? É só realmente aí para vocês não sentirem muita saudade de mim. Mas quando eu voltar, tudo volta ao normal, beleza? Opa. Vamos lá, time. Vamos para cima. Será que tem um campeonato de Rocket League na SWC? Se tiver, eu vou jogar essa porra, mano. Ah, que merda. Beleza, a bola cruzada está bem difícil, jovens. Realmente ganhando aqui. O jogo está complicado. Complicadíssimo. Como a gente sabe, Rocket League você pode virar em uma jogada, né? Bola no ar, beleza. Calma aí. Vamos esperar eles pegarem. Deixa eu ver o que eles vão fazer com a bola. Eles vão até atirar pela lateral, com certeza não. Não deu certo. Ah, filha da puta. Fiz o meu ainda. Estou voltando já. No próximo vídeo eu prometo estar com o cabelo menos pior. Vou ver se eu põe um boné ou alguma coisa. Ah, não, mas não dá porque vai ser. Não, eu vou tentar prender, tipo uma tiara. Eu vou gravar vários Rocket League agora. E em sequência... Nossa, ficou horrível. Que terror. Eu vou gravar vários Rocket League em sequência agora. Beleza, jovens? Beleza, peguei 100%, que é o que eu queria de turbinho. Ah, garoto. Vamos lá, time. Vamos tirar essa bola daí. Deixa eu me posicionar no gol aqui. Então eu vou gravar vários seguidos. Agora vocês vão ver vários vídeos aqui que eu vou gravar em seguida. Eles vão sendo soltos aos poucos, para que eu consiga cobrir bastante da minha viagem. Errei. Caralho, o cara desviou, mano. Mais um centimetrito. Nem sei se essa medida existe. Um centimetrito. Mais um centimetrito que ele tirou essa bola de mim. Boa bola, time. Não deu. Ai, meu Deus. Eu tinha certeza que era gol nessa, na moral. Oh, 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 oh. Uh, garoto. Peguei mal. Ah, mas agora eu vou pegar aqui, ó. Ai, caralho. Muito quase, muito quase. Oh, é agora. É agora. Ai, caralho, não deu. Bom, galera, é assim que ele terminou esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Como eu falei, nesse período de viagem, os vídeos vão ser mais curtinhos. Mas eu espero que todos os dias tenha pelo menos um Rocket Leaguezinho aí. Cada dois dias tenha um Rocket Leaguezinho para vocês. Beleza? Muito obrigado. Beijo no Vobô. E até a próxima. E fui. Tchau.